E no capítulo dessa quinta-feira, Esmeralda vai comentar com Álvaro sobre deixar o hospital, mas diz que não poderá deixar o emprego antes de conseguir a quantia que ela precisa para pagar o dinheiro que José Armando emprestou para que ela pudesse morar na capital. Álvaro fica chocado, pois ele não sabia que ela devia a José Armando. Esmeralda então explica a Álvaro sobre a sua dívida com José Armando e Álvaro entende. Graziella vai até o quarto de Ádria. Ele se comove com o sofrimento dela, mas diz que está decidido a se casar com a Aurora. Lúcio Malavé vai até a casa do Dr. Bernardo, quando de repente Patrícia chega acompanhada por José Armando. Lúcio fica sabendo que a filha de seu amigo está noivo de José Armando. Branca comenta com Esmeralda que Graziella está sofrendo por causa de Ádria. Esmeralda conta para Rosário que José Armando a trata friamente e que ele está disposto a deixá-la em paz. Aurora descobre que Graziella está morando na casa dos Álvares Real e discute com Ádria. A situação de Ádria está cada vez mais complicada. Ele está noivo de Aurora que o ama e pertence à mesma classe social que ele. Mas por outro lado, é apaixonado por Graziella que também o ama, mas pertence a um mundo de luxo que ele nunca poderá lidar. Lúcio pede descrição ao Dr. Bernardo e diz que não quer que ninguém fique sabendo que ele será internado naquele hospital. José Armando fica sabendo que Esmeralda será a enfermeira que cuidará do paciente misterioso. Graziella tenta recuperar o amor de Ádria, fazendo ele se recordar dos tempos bons que os dois passaram na casa grande. José Armando pede a Marcelo que mude o horário do turno de Esmeralda para assim evitar o encontro com ela. José Armando estranha que o Dr. Bernardo não tenha comentado nada sobre a cirurgia que fará no paciente misterioso. A convivência de Esmeralda com José Armando no hospital preocupa Hortência e então Álvaro liga e quem atende é José Armando. Esmeralda chega ao seu plantão e uma das enfermeiras comenta sobre o tal paciente misterioso. Quer saber mais sobre tudo o que acontece na novela Esmeralda? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu curtir no vídeo e ative as notificações. Assim o YouTube te avisa toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo, noveleiros!